Professor, um sacerdócio a serviço da educação. A você, professor, neste 15 de outubro, os meus parabéns do blog do Sérgio Ramos. Professor é aquela pessoa que dedica a sua vida a repassar conhecimento e dedicar-se na formação cidadã. Mas que você, neste 15 de outubro, professor, aproveite não apenas para usufruir das mensagens de elogios, de parabéns e, por que não dizer, de críticas. O professor, ele tem que saber que, através dele, o cidadão do amanhã é preparado para diversas profissões. E o professor, quando assim o falo, me refiro professor, professora, independentemente se é do ensino fundamental, se é do ensino médio, enfim, se é do primário, lá dos anos iniciais. O importante é que você é professor e é preciso que, como tal, você entenda que, mesmo que você, como cidadão, defenda o governante A ou B, você sempre será professor. E para que você seja melhor valorizado, lembre-se em estar unido com seus colegas professores. Só assim, realmente, um dia, vocês terão o que é de direito, o verdadeiro reconhecimento a acontecer. Mas enquanto ficarem divididos, pensando, eu estou, situação, eu deixo de ser professor, eu sou oposição, eu sou professor, vocês jamais terão o devido reconhecimento. Concluo dizendo, professor é a essência da vida educacional, é um sacerdócio a serviço da educação. Então, parabéns no dia do professor a todos os professores e, inclusive, aqueles que um dia, de alguma maneira, me repassaram algum conhecimento. Parabéns, professor, seja um verdadeiro sacerdote a serviço da educação. A sociedade agradece, mas não deixe o seu valor cair. Parabéns.